Oh, ela tá chegando cada vez mais perto! Simplificador Ah, Manu! Quer desenhar um pouquinho? Você adora, né? Ah, ou quer brincar de esconde-esconde? Que tal? Ou então, peraí, peraí, já sei, pontinhas! A gente pode fazer uns colares de misogas... Ela! Eta! Manu! Poxa, não tinha me dito que ia ficar com a Manu hoje. Eu vou desmarcar o cinema com o Nino, tudo bem? Não, tudo bem! Quanto mais gente, mais colares bonitos! Tem certeza? Claro, vai se divertir, aproveita o cinema com o Nino! Ah, então tá, mas me liga se precisar! Não! É o fim do mundo! A caixa de costura, não! A tiara! Faz coxinha! E aí A tiara! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho